Como é que é seu e é para levar para a dona? Não, porque eu trouxe que eu estava mais me postidado aqui também. Ô Roberta aí, ó. Ô Tudu, apareceu. Tá valendo, eu não gosto dessa ali. Tá, eu quero ver essa panela mesmo, se ela puder mudar. Essa aqui? Como é que está suja aí? Vamos para você. Mamarineide. Comeu muito, mamarineide, de manhã? Muito. É, está aí. Hoje também, hoje à tarde. Débora Estrela. Irmão Genésio, saindo ali do banho. A Isabela está ali banhando. Aqui a irmã Luzinete. E aqui os churrasqueiros. Olha aí o irmão Ailton aí, ó. Congregação Rio Jordão, 2 de novembro de 2024. Fica filmado aí, se você quiser comer mais carne. Aí ela não te agrada, hein? Basta aí, irmão. Bora, moço. Aí sim, agora valeu, ó. Uhum. 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 Obrigado.